Por falar em burro, sabe quem voltou, Hélder? Quem voltou? Vou mostrar. Mostre. Pessoas aqui vão se surpreender. Vão se surpreender. Quem voltou? Ele. Diogo Mainardi. Voltou às redes. Estava sumidinho. Saiu da antagoniza? Saiu, né? Deixou a antagoniza? Sim, não está mais participando de antagoniza, manguaça connection. Eu não sei mais o que ele tem feito. Eu até pensei que ele poderia ter morrido, mas não é o caso. Ele está vivo e espalhando merda por onde passa, como sempre. É o hábito de Diogo Mainardi. Vamos ver então o que ele falou sobre o Lula. Jornalista tentou sair do anonimato com declaração chocante sobre o presidente. Ele postou o vídeo no X. Mainardi cita um advogado que teria lhe dado um furo quando estava no banheiro. Como é que é? O advogado deu o furo para o Diogo Mainardi no banheiro? Uma delícia. Uma delícia. Quem dera. Tivesse advogado para me dar o furo no banheiro. Ô, Bruno Silvestre. Bruno, Bruno, Bruno. Bruno, não. Bruno, não. Nosso relacionamento é estritamente profissional, tá? Ah, é sobre uma suposta conta clandestina no departamento de propinas que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria na construtora Oderbeck. Um tal furo. Ainda essa conversa? Ainda? Não, ele tá se joelhando. Ele tá de joelho ainda esperando as provas. Tá de joelho. O tal furo que Mainardi diz ter sido o maior de sua carreira jornalística nunca se confirmou. Ele encontra então que a partir daquele momento passou a repetir o bordão. Lula preso amanhã. Mainardi, desta vez, disse que agora estamos em uma fase completamente diferente. Que eu resumiria dizendo Lula morto amanhã. Segundo ele, Lula vai morrer, vai ser enterrado e esquecido. É o destino natural das pessoas. Esquecido ele não vai ser, Diogo Mainardi. Primeiro porque ele já está na história. E segundo porque vocês não esquecem do Lula nem um dia da vida de vocês. Ele vai estar morto, vai estar enterrado. Porque é o normal. A pessoa morre, ela é enterrada. Você não pega o corpo da pessoa e joga no mar. Você não pega o corpo da pessoa e passa um trator em cima. Ela é enterrada. É normal isso daí. Vai acontecer com você também. A gente espera que em breve. Vai acontecer comigo também. Vai acontecer com o Bezzi. Em algum momento vai acontecer com todos. Eu vou ser esquecido. O Bezzi vai ser esquecido. Você será muito esquecido. O Lula não vai. Pro bem ou pro mal. Vocês falando o mal dele ou ele entrando pra história que já aconteceu. Já aconteceu. Inclusive sendo registrado aí essa história do Lula em documentário. Então não, Maynard. Não adianta entrar em revisionismo, em negacionismo, em obscurantismo. Porque isso que você quer não vai acontecer. Eu estava em Nova York, fechado dentro do banheiro, porque meus familiares ainda estavam dormindo, mulher e filhos. Quando um advogado a quem eu devo muito me passou a notícia de que o Lula tinha uma conta clandestina no departamento de propinas da Odebrecht. Aquela com o codinome Amigo. Foi o maior furo da minha carreira jornalística. A partir daquele momento, não aconteceu absolutamente nada. Um furo em que você nem conseguiu comprovar aquilo que você noticiou, Diogo Maynard. Não me parece uma carreira jornalística que teve um grande feito, marcante, histórico. Inclusive o Diogo Maynard falando que o Lula vai morrer, ser enterrado, ser esquecido. E ele que não morreu, nem foi enterrado ainda e já está esquecido. Já está esquecido. Já está esquecido. Vamos ver ele continuar falando aqui. Eu passei a repetir com uma certa regularidade, normalmente às sextas-feiras, virou até um bordão, Lula preso amanhã. Agora nós estamos numa fase completamente diferente, que eu resumiria dizendo Lula morto amanhã. Quando essa morte política vai ocorrer, eu não tenho muita ideia. Mas eu garanto que não vai demorar muito. Lula vai morrer, vai ser enterrado e vai ser esquecido. Claro, claro, claro. Claro, Diogo Maynard. Porque você quer, né? Porque você quer vai acontecer dessa maneira. É um canalha, né? É. Baita de um canalha esse sujeito, bicho. Puta vida, viu? Puta vida. Vive de delírios. Ele pediu de joelho as provas. Ué, se você deu esse furo jornalístico, se você atingiu o auge da sua carreira jornalística com essa história, por que você pediu provas de joelho? Não chegou ainda as provas de joelho. Continua ajoelhado aí em Veneza, Diogo Maynard, tomando seus vinhos. Você que é um grande herdeiro aqui de São Paulo, né? Papai dele, Tito Maynard. Era Tito, né? Maynard, o pai dele? Enio Maynard. Enio Maynard. Filho dele, Tito. Tinha falas terríveis, né? Falas terríveis. Papai dele, o Enio Maynard. Continue aí, usufruindo do dinheiro da sua família, tomando bons vinhos, comendo boas comidas, andando no meio das praças com os pombos aí em Veneza. E quando sobrar um tempinho, fique ajoelhado, esperando chegar a comprovação de um furo que nunca se concretizou. Figura nefasta, morta em vida e dizendo que as pessoas vão morrer e serão esquecidas. Não vão, não vão ser esquecidas. O Lula não vai ser esquecido. Ele já entrou para a história em vida, ao contrário de você, que foi esquecido em vida. O que é bastante triste para alguém como o Diogo Maynard, que imaginou que seria muito mais do que conseguiu ser.